O delegado de Polícia Civil de Mangueirinha, Breno de Paula, explica Foi uma ação da polícia local com o auxílio dos policiais da 5ª Subdivisão Policial O mandado de prisão preventiva em desfavor do rapaz de 24 anos foi cumprido na manhã desta sexta-feira, 2 de dezembro Ele é suspeito de uma tentativa de homicídio Essa prisão foi requerida diante de uma agressão brutal Esse fato teria ocorrido no dia 25 de outubro, aqui na região central Onde, após a discussão entre autor e vítima, deveria ameaça e multas Mas, posteriormente, ao avançar dessas ameaças, ambos passaram a agredir Porém, o autor conseguiu golpear, arremessar uma pedra contra a cabeça da vítima Ele decidiu sequência de socos e, mesmo após ela cair desfalecida, ele continua as agressões De acordo com o delegado, as agressões aconteceram no dia 25 de outubro Mas a polícia tomou conhecimento dos fatos três dias após A vítima só conseguiu vir à delegacia, ou seja, procurar ajuda após três dias Em virtude das lesões ocasionadas dessa brutalidade que foi por parte do autor Então, foi possível, então, a Polícia Civil coletar as imagens Onde captou toda essa ação delitiva e, diante dessa gravidade dos fatos Foi, então, representado pela prisão preventiva e foi cumprido O suspeito foi preso no interior de Mangueirinha O autor foi preso na zona rural aqui de Mangueirinha, na região de Morro Verde Embora o fato teria ocorrido na região central, próximo aqui, né, a delegacia e o fórum O rapaz de 24 anos foi interrogado na delegacia de Mangueirinha logo após a sua prisão Ele assumiu, né, as agressões Ele fala que, inicialmente, ele foi agredido pela vítima Que eles são conhecidos E que, segundo ele, ele foi vítima primeiro dessas agressões E eu questionei a motivação Ele relatou que a vítima teria discutido com ele Em virtude dele ter mexido supostamente, né, assediar supostamente a sua mulher Então, essa seria a motivação dessa briga Então, deixando bem claro que eles são conhecidos Embora a vítima não saiba declinar o nome dele Ou é uma pessoa conhecida no meio policial Mas, em virtude dessas agressões O que motivou a prisão foi justamente Claro, não só pela agressão, né, pela neutralidade E também porque o autor ameaçou de concluir com essas agressões Ou seja, ele ameaçou de ceifar a vida da vítima O preso foi encaminhado à cadeia pública de Pato Branco